Música Eu te pego, obrigado Música Em adoração Eu me retorno a Ti Tu és como um rio E os águas vivas Por dentro de mim És anuncia Bom de inesgotável Trazida o coração Como ir a mim Quero Te louvar Minha alma canta a Ti Senhor Em adoração Te vejo o amor Aleluia Majestade santa Meu prazer é te dizer Te amo, ó Senhor Em adoração Eu me levanto Vou esconder Meio de águas rivas Vou em torno de mim Mesma não se irá Vou te inesportar feliz Me ajuda o coração Como vem a mim Quero te louvar Quem a alma canta a ti, Senhor Em adoração Te presta meu amor O meu prazer é te dizer Te amo, ó Senhor Como vem a mim Quero te louvar Quem a alma canta a ti, Senhor Em adoração Te presta meu amor Majestade santa Majestade santa Meu prazer é te dizer Te amo, ó Senhor Amém.